E ora boas pessoal, estamos aqui de volta com o novo episodio da Tomb Raider Underworld Como puderam ver no ultimo episodio, a Lara conseguiu apanhar, descobrir o Thor's Hammer Um artefacto muito poderoso, que dá o poder de qualquer um, destruiu tudo, até os próprios deuses Ora bem, ai dá para usar, vamos lá ver o poder disto Este mapa é o... Uoooow, isto é potente... Espetáculo Aaaaah sim, ops, perdi vida É assim é que se fala Queremos pedir desculpa Por este tempo de identidade Deixa eu só botar isto um bocadinho mais baixo Ah também não sei Então Aqui Não não é aqui Não também não é aqui Aqui Será aqui Não sei lá Quero vos pedir desculpa por uma coisa Eu tenho Não tenho feito muitos vídeos de episódios da Tomb Raider Não tenho tido tempo Por causa de assuntos O tempo é escasso Tanto de mim Como do Last Shadow Como do Hero Do Cyclone O tempo é escasso E é muito dificil Ter tempo para gravar vídeos Então É muito dificil gravar vídeos Assim Espero que percebam E a gente Eu tento fazer o máximo O que eu puder Tento disponibilizar o máximo de tempo Para fazer vídeos Mas às vezes não dá É difícil Por isso Espero que desculpem E continuem a subscrever o nosso canal A meter like Comida e amigos Falem do nosso canal Com os amigos A pais A vós O que O que quiserem Agora Temos que ir por aqui O que será que vai acontecer aqui Eu acho que este episódio vai ser rápido Avalon Avalon Helheim Eu não me importo o que é chamado Onde está ele? Olha tudo o que você fez É incrível Eu nunca vou desculpar você De novo Conte-me Agora Muito bem Mas antes Mas antes de me derrubar Conte-me Você está preparado para esperar Para Odin Aparecer A ritual Para abrir Helheim E você conhece A ritual Claro 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 Eu tenho certeza que você percebeu Que eu quero chegar a Avalon Justo como você Mas não podemos ir Avalon Você precisa Minha ritual E eu preciso Você precisa Seu Se... Não Quando você Sai da linha Você vai conseguir Stop Você Destruiu minha casa Você matou Alistair Eu consegui o que eu queria Não é isso que é a que nós queremos Não é isso? Não é isso? O que é isso? Uh... É o... Uu... Uuuu... Eu... Pronto... É isso... Obrigado! Obrigado! Agora ela é minha amiga? Não, também ela é minha amiga Esperanto... Ah... Lavroviz Você realmente é uma mulher Da minha própria Carvalho 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 Fala de mim. Fala de mim. Fala de mim. Fala de mim. Fale-te lá. Espero que tenham gostado. E que vocês vão gostar. Subscrevam, metam like no vídeo. Metam like também no nosso Facebook. Continuem a apoiar-nos. Se vocês nos apoiarem, a gente consegue ter mais vídeos. Agora, a gente tem tido pouco apoio. Temos 27 subscribers agora. A gente precisa de mais apoio no Facebook, etc. Espero que nos ajudem. Compreendam o estado em que a gente está. A gente vê como isto não está a subir. Pronto. Não vou falar mais. Fiquem bem. Espero que tenham gostado. E até a próxima.